E as melhores ofertas você só encontra aqui na Atralifan, que fica na Rua da Abolição, número 1.500. E pra começar, um salário de Satuxon GLS Automática 2012. À vista, R$ 44.990, uma pequena entrada, mais parcelinhas de R$ 859. A Etios XLS 1.5 2013, à vista, R$ 35.990, uma pequena entrada, mais parcelinhas de R$ 699. Lembrando que essa pequena entrada pode ser um carro, uma moto, pode ser o seu usado. Faz o seguinte, vem direto aqui pra loja que nós vamos fazer o melhor negócio pra você, porque aqui a gente também faz 100% financiado. Zafira 2012 Automática, um ótimo carro pra você e toda a sua família, porque é um carro muito espaçoso. À vista, R$ 42.990, ou parcelinhas de R$ 799. Cruze 2012 Sport 6, à vista, R$ 55.990, ou uma pequena entrada, mais parcelinhas de R$ 1.059. Anote o telefone aqui da loja, 2519 7333, ou então vem direto pra cá, Rua da Abolição, número 1.500. Lembrando que todos os carros são revisados e com um ano de garantia. Então não perca mais tempo, Rua da Abolição, 1.500. Rua da Abolição, 1.500. O que é isso?